Quem Não Conhece Quem Não Conhece Estas Fontes e Cascadas Uma Rocinha, Um Ranchinho de Sapé Quem Não Conhece A Batida de Um Machado Quem Não Conhece Uma Conheita de Algodão Quem Não Conhece Um Violino Apaixonado Uma Viola, Uma Saudade, Uma Canção Assim É Que É O Sertão Assim É Que É O Sertão Assim É Que É O Sertão Quem Não Conhece O Cantar Da Passarada O Milho Verde Bem No Ponto De Colher Quem Não Conhece A Primavera Perfumada Perca Os Dias E Venha De Perto Ver Quem Não Conhece Um Estouro De Boiada Que O Fazendeiro Tem Orgulho De Ser Sua Quem Não Conhece A Primavera Perfumada Assim É Que É O Sertão Assim É Que É O Sertão Quem Não Conhece O Bigalho Da Capela Quem Não Conhece A Capoclo Que A Capoclo É A Flor Mais Bela Que A Natureza Até Hoje Pôde Dar Assim É Que É O Sertão 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 Amém.